Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O meu nome é Lucilene e esse aqui é o meu canal no qual você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a vir comigo fazer um estilo de vida mais consciente, mais minimalista. As pessoas quando ouvem a palavra minimalista, pensam que ser minimalista é viver na pobreza, é viver na escassez. Mas eu vou falar pra vocês o que eu aprendi sobre minimalismo. Ser uma pessoa minimalista é você fazer escolha mais consciente das suas compras. É você não comprar por impulso, é você comprar realmente aquilo que você está precisando. E quando você vai comprar o que você está precisando, você pensa em compras mais conscientes. Sendo assim, você compra produtos de boa qualidade, produtos que são mais duráveis e que você vai fazer mais uso deles. Assim você vai estar economizando seu dinheiro, porque você não vai estar precisando comprar sempre, porque você vai adquirir produtos de qualidade e vai ter por um tempo maior. E você vai comprar o que for essencial pra você. Você não vai comprar mais porque você achou bonito, porque está ali, porque você tem dinheiro. Não, você vai comprar porque você está precisando, porque você gostou, porque você vai usar e porque você está podendo comprar. O que é muito importante. Eu antes de fazer compras, eu estou me fazendo três perguntas. Eu estou precisando? Eu posso? Eu vou usar? Se as três respostas forem sim, eu compro. Se uma dessas respostas for não, eu não compro. Eu espero mais um pouco. E eu estou comprando coisas que eu realmente uso, coisas que eu não vou colocar dentro do guarda-roupa depois e deixar lá. Então, eu já fui a louca das bolsas, hoje não mais. Eu compro só a uma bolsa que eu estou precisando, que eu vou usar e uma só me basta. Já fui a louca dos batons, hoje eu não sou mais. Eu tinha muito batom. Hoje eu tenho dois só. Eu comprava e ficava aí no guarda-roupa e vencia e jogava fora, quer dizer, era dinheiro jogado no lixo, né? Hoje não. Hoje eu tenho somente o que eu uso e assim eu não desperdiço o meu dinheiro jogado dentro do guarda-roupa. Então, é muito importante. Esses gastos conscientes vão te fazer muito bem. Experimente-se assim. Depois você me conta. Pessoas, eu te convido a se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, você ative o sininho das notificações com a opção todas. Porque assim você vai ser sempre avisado quando eu postar vídeo novo aqui no canal, tá bom? E pessoas, ter um consumo consciente é em todos os aspectos da vida. É em roupa, é em comida. Você comprar comida que você realmente vai consumir. Não comprar, colocar lá na geladeira até estragar e depois jogar no lixo, sabe? É em todos os sentidos você ter um consumo consciente. Faz uma diferença enorme na nossa vida quando a gente tem um consumo consciente de tudo, sabe? Porque em tudo a gente gasta dinheiro. Roupa, sapato, comida. Tudo a gente gasta dinheiro. Então, tudo a gente tem que ter um consumo consciente de coisas que a gente realmente vai utilizar. De coisas que realmente vai ser útil pra nossa vida. Eu te convido a vir comigo fazer parte desse processo minimalista que eu tô começando a ser. Eu vou postar vídeo aqui mostrando tudo pra vocês nesse processo, tá bom? Vou mudar meus hábitos alimentares porque eu tô engordando demais, só que o dinheiro não tá sobrando, né? Então, pra isso eu vou ter que fazer o quê? Escolhas conscientes. E eu vou tá mostrando tudinho pra vocês. Então, vem comigo fazer parte dessa família pra vocês poderem ver tudo isso, tá bom? Eu peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube, ele vai tá divulgando pra mais pessoas assistir esse meu vídeo. E peço também pra que você venha no comentário interagir comigo, falando pra mim qual é o seu estilo de vida. Se você é um estilo mais minimalista, ou se você é um estilo que compra sem consciência ainda. Venha falar pra mim, vai ser muito bom a gente bater esse papo nos comentários, tá bom? Meus amores, bye! Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Tchau!